Boa tarde, boa tarde e a paz de Cristo para todos Calu da Bahia por cá Via Parafuso Sentindo o Camaçari Deixar o aviãozinho aqui Para esse amigo aqui que está Que está ultrapassando aí Hamilton Quem é fenômeno Quem conhece é ele, viu É o cara Fenômeno, aquele aperto de Manco Malicato Tudo de bom, viu Ele que é seguidor do canal e está sempre nos prestigiando Quem corta cabelo é ele, viu Quem sabe é ele Quem dá talento é ele Nunca cortou o meu não, viu Já marquei de lá fazendo degradê Mas ele não está a fim de fazer não Você está doido Então Deixando aqui É Brasil no poder do pedágio Mais um por aqui, viu Fenômeno vai pagar a taxa dele ali E eu vou romper por aqui Daqui a pipoca a gente se encontra lá no local de carregamento Fica com Deus aí que eu estou indo, viu Estou indo por aqui Tchau, obrigado Ainda na via parafuso Eu que peguei essa BR lá embaixo Estou rompendo aqui no sentido polo petroquímico Aqui tem um acesso aqui, ó Vai para o litoral Se quebrar direito aqui Eu já fui por aí Está lá embaixo No litoral Lá os diferentes para a região de lá E aí é só seguir a A rodovia do Coco ali Até o destino de onde você quiser ir Copiou? Então A palavra do Senhor nos diz Buscar-me-ei e achar-me-ei Quando buscaste de todo o vosso coração E ainda nos diz Examinai as escrituras Que vós julgaste nela A vida eterna Que são elas que de mim testificam Em Salmo 86 86 ou 85 Versículo 5 Onde diz Pois tu, Senhor, és bom E pronto a perdoar E abundantemente Em dignidade Para com todos Os que te invocam Dá ouvido, Senhor A minha oração E atende a voz Das minhas súplicas No dia da minha angústia Clamarei a ti Porque me responde Amém? A bondade do Senhor Ela é grande para conosco Nós é que não sabemos Dar valor A bondade do Senhor Em nossas vidas Muitas vezes A gente Acontece coisas Em nossas vidas E a gente acha Que nós é que Somos bons Nós é que Estamos fazendo a coisa certa Mas na verdade É Deus que nos garante Todas as coisas É Deus que nos promete E garante Tudo na minha E na tua vida Pela bondade E misericórdia Do Senhor Nós conseguimos Nada por esforço nosso Nada por aprendizado nosso Pela bondade do Senhor Deus é bom O tempo todo Chegando nessa rotatória Grandona aqui Ficar ligado Para onde que quer ir A direita ali também Vai para a área litoral Nessa direita aqui Vai para o polo petroquímico Também E eu vou para cá Viu Passar em frente O posto trevo ali E seguir Para o meu destino Está certo? Agradecer a vocês E finalizar aqui Que eu só bateu de frente Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau